Ah, já começa o vídeo denunciando que os caras vão viajar de novo, ele nem me convidou, nem me convidou. Tomando o lobo. Não, 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 o cara rindo aqui, ó. Não convidou, velho. Ó, fiquei sabendo que minha mãe veio na loja aí hoje. Sou mãe mesmo. Vem, não vem? Boa, mano. Então, ela... Qual o meu nome da sua mãe, mano? Dona Eliene, Maria Eliene. Dona Maria Eliene, desculpa, tá, gente. Pensou que a Sarnel era uma fã, falou que ele não vinha hoje. É pior que é isso mesmo. Tadinho, mas minha mãe falou, não, eu vou lá, eu vou levar. Aí ela falou que esqueceu o teu presente, ela trouxe até presente pra tu, mano. Ela falou, esse aqui, ó. Caralho, ela trouxe. Ela falou, leva o presente do tiozão. Gringo esse aí. Esse aqui, ó, minha mãe tava no Ceará, queijo nordestino. Caralho, caralho. Ela falou que é bom pra caramba, mano. Queijo manteiga, filho, aqui, ó. Conheço, mano. Véi. Chique. Chique, tá, cara. Queijo do norte, velho, isso aí é outro nível. É só eu esconder do morto de fome que tem aqui, que não é escuro. Saiu a papatapa, a fatiazinha, comeu, ó. Borrachinha. Aí ela trouxe, trouxe peixinho também, trouxe várias paradas. Ela vai fazer a boa. Obrigado. Então, o dia de hoje. A sua mãe me faz sacanagem, mas ela chegou aqui, eu falei, ah, tu não vem hoje aqui, não. Ela ficou meio... Não, sou fã dele. Falei, é fã número um. Minha mãe também meteu louco, né? Eu falei, é mesmo dela, é a sua mãe dele. Daí eu falei, cinco horas ele tá aí. Pior que não tem como não vir aqui, né? É infante ao apartamento, mano. Falei, mano, e o medo? Falei, não, vai tomar uma surra dela. Não, mas ela foi gente boa. Ela foi muito gente boa. Não, hoje ela tá gente boa. Tá com idade e tal, né? Minha mãe era braba demais, mano. Minha mãe descia com a bergala pra bater nos outros. Você tá de poder. Que mãe aí que não fazia isso? Você é louco. Caiu na porrada com a galera. Braba. Se liga, o dia de hoje é... Mano, o maluco que tu fez... Botou até a mesinha ali, velho. Eu não, ele botou. Mostrar a coleção do patinete, né? Pô, olha o tanto de castelo e vai lá... Porque coleção é pra mostrar, né, mano? Que isso, velho. Olha só. Olha o tanto de castelo. Caraca, velho. Primeira vez na vida que ele tá me fazendo. Só tava exposta a dia inteira, ô, mano. Você tava vendo a parada aqui? Relaxa, mano. Aqui é a resenha. Pode continuar aí, velho. Não dá nada, não. Primeira vez na vida que você tá mexendo nessa caixa aí, rapa. Tem coisa aqui que eu nem sabia que eu tinha. Mas então, essa aqui é o legal do colecionador. Mostra a coleção, né, pô? Mas eu não vi, mano. Ó, o pediado mostrou a dele de Resident Evil e ela ficou... Caraca, que da hora e tal, não é não? É maneiro, pô. Não, mas ó... Você já consegue dar um preview na vitrine? Porque a vitrine é dele. Não, então. A vitrine toda é dele, só que só tem o quê? As estrelinhas? Mano, olha só. Aquilo ali é Nintendo, velho. Isso é Nintendo, não é? Tudo, tudo no Nintendo. Olha só, mano. Vai ficar mais, né? Apresentável, pô. Porque é de perto eu não checo. E de longe, né? Não, ele botou a lente, pô. Botou a lente. Ah, ele vai arrumar tudo aqui. Galera, tem... É tanto portátil que eu nunca vi na minha vida, velho. Tem uns portátil pirata aí, não, né? Não, isso não é pirata. Isso é uma coisa maluca. Olha o Game.com, isso aqui é imédito. Olha só, mano. Não, mas você inclina ele, que você joga, velho. Não, vamos mostrar tudo. Deixa ele organizar aqui, que ele tá organizando tudo certinho pra mostrar. Então, vai ter que organizar, pô. É muito console, você é louco. E vem cá, tava a fim de fazer um vídeo dos pingos aí, né? Tem que esperar, porque assim, voltou da Retrocon, chegou hoje as bobinas que queimaram. Entregou hoje. Vamos instalar amanhã. Amanhã eu vou vir aí pra instalar as bobinas. Confia, o que que precisa? Pra soldar. Soldar? Eu trago? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Mano, você vai queimar. Confia, pô. Eu instalo as bagulhas, velho. O problema é isso, confia. Caralho, você põe muito dinheiro pra caralho. Filhão, eu tava consertando hoje a placa da geladeira lá de casa, lá na trânsito. Tu acha que eu não vou conseguir soldar uma bobinas desse tamanho aí, pô? Se quebrar, a sua máquina é minha. É sua. Você resolveu o microólogo? Não. Resolvi, resolvi o microólogo, resolvi. Deixa eu ver, é só eu trocar a bobinas, é o que? Você resolveu o microólogo? Ué, resolvi. Como você resolveu, né? É só que eu botei lá na assistência e eles resolveram de novo? E me cobraram? Comprei o microólogo. Ah, para, mano. Comprei o microólogo. Isso aqui é molinho de trocar, mano. É três, né? Não, amanhã eu vou fazer manutenção nessa tua máquina aí. Vou trazer, vou trazer, vou trazer. Espera só, chega. Deu ruim, chefe. É, espera o pediatra chegar. Vem à tarde, assim, tipo umas nove e meia da noite. Não, não. Obrigado. Ô, Ramon, olha o tamanho desse bico de solda aqui, filha. Não quebra essa merda que só tem... Mano, demorou seis dias para chegar essa merda. Amanhã, eu vou trocar para você. Confia. Já avisa o chat aí que a gente vai ficar aí uns... Confia, pô. Amanhã eu estou aqui. Esse daqui eu sei mais ou menos. Mano, meu. Eu vou trazer as ferramentas amanhã, eu mesmo vou trocar. Vamos fazer o vídeo. Esse é meu. Confia. Qual a máquina para mexer? É só a street e a maria. Só as baratinhas, só. Não, confia, pô. Quem ia trocar isso aqui para você? É técnico. Que sou eu. Meu Deus. Ô, está novinha. Ó, bombeira usada, hein? Não, mano. Não é melhor você filmar a coleção do patinete hoje amanhã. Vamos filmar a coleção, mas isso aí vai ser o próximo vídeo. Hoje amanhã. Hoje amanhã. Confia, cara. Isso aqui é molinho, trocável. Está funcionando? Isso vai funcionando. Você está pondo fogo na p*** do robô lá e você quer fazer esse bagulho ali. Por isso mesmo, mano. Eu construo o robô de combate, então acho que eu não vou conseguir consertar um pimbo desse. É, essas duas são do Filipe. Você perguntou. Micro-ondas. Confia. Se eu for usar, a Ghost Butter está aqui. Ô, louco. Ó, pode mandar buscar. Se eu quebrar, pode mandar buscar a Ghost Butter. Vamos quebrar, não é isso. Não, não é que você vai passar da mãe, não. Olha, eu tiro a p***, mano. Tira a covarras. Pegou o sabor, tomate? Para, mano. Para. Não, então. Deixa o patinete organizar tudo ali. A gente vai contar a história de todos os... Mano, tem todos. Não é possível. Está faltando os da Tech Toy aí, que ele falou que não tem. Só espera eu chegar. Aí, cadê a Tech Toy, ó? Aí, ó. Quebrou aí. Isso é ótimo, mano. Na boa, isso aqui é delicado. Não é, cara. Delicado. Morra, confia, porra. Amém, o pediatra aí. Pediatra. Pediatra. Tem um diogo aí. Confia. Tem. Minha talibã. E aí, tá? Vai vender? Cara, na boa. De pouco aqui, eu fiquei assim. Tem uma galera que posta conteúdo, uma galera que eu consumo, que acha que tem coleção de portátil. Caralho. Não, não é querendo menosprezar ninguém, não. Mas tem coisa ali que eu nunca vi na vida. Vamos conversar dali onde tu... Ô, Rato, vende tudo essa porra aqui. Tô precisando de dinheiro pra viagem. Então, é. Ele te convidou pra viagem dele já? Não. É um arrombado mesmo, mano. Nem fui convidado pra essa viagem aí. Né? É, já tá ali, não, Bush Garden, não sei o quê, não sei o quê, e não convidou ninguém. Qual os primeiros que tu comprou? Foi esses aqui? Então, brincadeira começou aqui, Rato. Na verdade, eu tive alguns desses aqui, ó. O Donkey Kong, eu tive. O Donkey Kong 2. Ah, você tinha quando era pequeno, né? Eu tinha quando era moleque. Eu tive um Oi Panic e tive mais um o Pinball. E aí... Cadê? Pega um aí pra abrir aí, mano. Aí, uns anos atrás, ó, o mais clássico de todos é o Donkey Kong 1. Que é o que mais teve aqui no Brasil. Você tem todos os Game Watch, não, né? Não, são 60, eu tenho 51. Faltam 9. E aí, por que não convidou ainda? Não, por que... Por causa da taxa do eBay. Todos eles estão vendas no eBay. Esses 9 são um absurdo de caro, né? Não, custa 3 mil reais lá fora. Vai chegar aqui por mais de 6. Ah, esse é o problema. Então, eu não tenho coragem de pagar 6 mil num item desse. É caro mesmo. Entendeu? Mas esse aqui é o mais clássico que a galera teve. E esse game tem uma curiosidade. Foi no Game Watch que a Nintendo lançou o controlezinho de cruz. Que depois veio pro Nintendinho. Ah, é? Esse daqui, esse Game Watch aqui é mais antigo, né? Não. É assim, na verdade, o que acontece? Esse aqui é de 82. Certo. Tá? A Nintendo começou a fabricar em 80. Então, assim, esse aqui foi feito depois desse. Porque ela dividiu em linhas. Então, tem a linha Gold, tem a linha Silver, tem a linha Color, que são esses aqui. Ó, tem um ali que tá com um negocinho ainda, mano, da bateria. É, porque aquele ali é do Clube Nintendo. Aquele ali foi lançado em 2018. Ele é comemorativo. Entendi. Ele foi relançado. Ah, tá. Por isso que tá com o negócio da bateria ali, né? Na verdade, o Ball, ele foi o primeiro a ser lançado, de todos. Aquele ali, galera. Isso. Esse foi o primeirão. É, só que esse é o do Clube Nintendo. Esse é de 2018. Tu não tem o original usando? O original não tem. É um dos que falta. Nossa. Tá? Então, assim, ela foi lançando por séries. Então, essa aqui é a série multiscreen, que são todos de duas telas. Então, essa eu tenho completa. São 15 jogos. São três naquele formato que abre igual livrinho. Certo. E são 12 que abrem pra cima, igual um Game Boy. Isso aqui é Game Watch. Cara, todo mundo... Isso aqui são Game Watch dos anos 80. Cara, isso aqui é caro, velho. O último a ser lançado foi o Zelda em 89. Tá? Então, o Zelda foi o último. De toda essa série, o Zelda foi o último. Esses aqui também são Game Watch? Todos eles. E esses aqui tem uma coisa que é bem bacana. O que a Nintendo fez? A Nintendo fez um jogo espelhado. Então, o jogo, ele tá aqui em cima. Caramba. A luz entra aqui, reflete no espelho e você joga pelo reflexo. O legal que protege de luz externa. Ele tá de cabeça pra baixo aqui, reflete de cabeça pra cima e você joga olhando pelo espelho. E o legal é que eles já são coloridos. Diferente desses outros aqui, esses aqui já são coloridos. Só que a luz interna é muito fraquinha. É. Mas isso aqui veio antes ou depois do Game Boy? Não, isso aqui tudo é antes do Game Boy. Antes do Game Boy, isso aqui tudo. O Game Boy veio depois. Que só vinha com um jogo. Isso aqui só tem um jogo. Ó, tem esses aqui que parecem um PSP. Esse aqui, então, esse aqui é a mesma coisa daquele ali. Caramba. Só que o espelho tá lá dentro. Então, a luz entra aqui. Uhum. Reflete lá na tela, ó. A tela já é colorida. Reflete no espelho e você joga pelo espelho. Esse aqui é de que ano? Cara, eu nem sabia que isso aí era Game Watch. Esse é de 83. Acordar ou acordo. Faca, véi. E todos estão funcionando? Menos esse aqui, ó. Por quê? Qual o problema desses videogames? É quando ele estoura o cristal. Hum. Que é esse aqui, ó. Esse aqui não tem salvação. Menos contra um trigo. Eu comprei ele bom, ele funcionava e de repente estourou. Com tanto. Essas manchas que... Essas manchas são as mesmas manchas do Game Boy. Aqui você troca só a película polarizadora. Ó, aqui você troca a película polarizadora, você tem uma tela normalzinha de novo. Esse aqui já não é a película polarizadora. Já é o... O cristalzinho. O cristalzinho. Então, esse aí já era. Esse não tem conceito. Mas tá aqui, se você arranjar um todo ferrado... É, eu tenho isso. Eu uso a carcaça, eu uso a tampinha. Geralmente, isso aqui some muito, essa tampinha. Então, eu guardo ela. A hora que eu comprar um novinho, aí eu... Vai tá no esquema. Eu vejo só que tá melhor, né? Não, e nem imagina... Isso aqui vinha numa caixa? Isso aqui, todos eles vêm em caixinha. Você tem as caixas? Tem algumas caixas. Eu não tenho todas. É, mas é doideira que tem as caixas, né? Não, não. Difícil, difícil. E tem esse daqui que parece um PSP. Esse aqui, então. Isso aqui, o que que acontece? Aí já vem uma evolução da Nintendo. Aqui a Nintendo já criou um videogame pra jogar de dois. Tá? Então, você abre aqui atrás. E você tem dois sticks. Então, você desenrola aqui o fio. Desenrola o fio. Caralho, mano, nunca vi isso na vida, velho. É. Aí você prende aqui, tem um lugarzinho certinho aqui. E você joga player um contra player dois. Esse aqui já saiu bem depois. É, esse aqui já saiu bem depois. Ai, tem tipo uma rodinha aqui nessa de bater. Não é tão depois, não. Isso aqui é pra enrolar o fio, né? Isso aqui é pra você enrolar, é. Pra você enrolar o fio depois, ó. Você vai enrolar o fio. Caralho, cara. Esse aqui é de 84. Ou seja, não tem uma sincronia, tá vendo? Não tem assim, primeiro foi um, depois foi o outro. Ela foi lançando séries diferentes simultaneamente. Eles tinham que lançar, por quê? Porque a galera enjoava e tinha que ter o outro. Era um jogo só, né? Então, aqui são três jogos diferentes. E aquele color screen lá? Não, aqui eles são os novos. Aquele eu vejo venderam. Então, esse aí, na verdade, a Nintendo lançou o do Mario, que foi comemorativo. Do Mario 1, né? Na verdade, tem três, quatro jogos. Esses aí já são, já, já, tela colorida. Já é do novo. Já é do novo. Então, a Nintendo lançou, em 2022, 21, ela lançou o do Mario e vendeu bem. Ela lançou aquele Mario Kart, ela lançou o jogo do Switch e lançou esse Game Watch. Vendeu tanto que no ano seguinte ela lançou o do Zelda. Ah, do Zeldinha, né? E aí parou, não lançou mais. E esse daqui? Esse aqui são os coloridos. Esse aí parece ser mais antigo. Não, 84, do mesmo ano desse. Esse aqui já é uma outra série. Coloridinho. É, ele é coloridinho e ele é... Super Color. É, e ele é da série Super Color. Só são dois jogos diferentes. Só existem dois. Então, de todos os Game Watch tem aqueles tubão. Ó, é, aqui eles estão completos. Certo. São quatro. Esse aqui são seis, tá completo. Certo. Aqui tá completo. Os três mais esses dois estão completos. Aqui tá tudo completo. O que me falta, alguns jogos desses de uma tela, que são, na verdade, os primeirões lá. Aham. E me falta uma série que chama Cristal. Por que a série Cristal? Depois se você procurar na internet... Bota aí, editor, série Cristal. Isso. Eles são transparentes. Você vê do outro lado. É uma tela transparente com o jogo. Caramba. Então, você põe a mão, você vê a sua mão do outro lado. Então, esses... Esse não tem nenhum? Esses são caras, cara. Imagina, você é louco. Esses eu nunca vi à venda no Brasil. Eu olho o Mercado Livre, pelo menos uma vez por dia, há 15 anos. E nunca apareci. Mano, eu nunca nem vi esses portátilos. Aqui embaixo tem umas coisas mais clássicas, né? Não, não. De Lego, né? Não, ali, na verdade, sobrou esse espaço na prateleira. E aí, eu coloquei esses dois Legos que eu tenho. Eu só tinha visto aquele ali. O Eagle do Flow tem aquele Nintendo ali. Mas a TV eu nunca tinha visto. É, vem a TV junto. E o Atari também não. Eles funcionam? Agora eu comprei um arcade. Eles funcionam? Na verdade, o Atari, você abre, ele tem um desenho dentro. Um cenáriozinho. E esse aqui, você vai girando a televisãozinha, o Mariozinho vai correndo. Ah, que legal. Mas é manualzinho. Não funciona. Nada funciona. Entendi. E aí, agora, a Lego lançou um mini arcade do Pac-Man. Eu comprei já, só não montei. Mas é meu próximo brinquedinho. Caraca, isso aqui, ali, é só Nintendo antigo, né? Isso, agora vem com os Nintendos mais... Eita! É, então o que que acontece? Aqui é complicado ter tudo. Não dá. O que que eu optei? Eu comecei a ter muita coisa. Então, eu comecei a limitar por três de cada. Tá, então, por exemplo, três SP. Três. Certo. Então, aqui, eu quero comprar ainda. Na verdade, esse aqui, esse aqui, esse, esse, esse e aquele último, eles são com tela IPS. Então, esses aqui são os modernozinhos, com telinha IPS e tudo. Você tem aquele cristal da maletinha? Não, não tenho. Na verdade, tenho. Tá lá embaixo. É, mas tem um... É, mas tem um... É, mas tem um... Quase comprei, mano. Ah, não. Mas esse não é o da maleta. Ah, não, não. Esse aqui é o que vem no acrílico. É o que vem no acrílico. Uau, eu dei mole. Era pra ter comprado uma vez o Gilão. Eu tava vendendo baratinho, mano. Tem essas oportunidades que a gente deixa passar, né? Então, aqui, o que que acontece? Eu comecei aqui com os Game Boys, né? Então, aí vem. Eu sempre procuro comprar edição especial. Então, eu comprei essa aqui. Do Famicom, eu comprei essa aqui e falta mais uma edição especial. Então, alguns aqui, ainda falta o terceiro item. O que é aqui, né? É um relógio mesmo? Isso aqui é um relógio oficial. Da Nintendo? Inclusive, a hora tá certa. A gente tá filmando às 19h41. É um reloginho oficial da Nintendo. Mano, que da hora. Que é um Game Boy. E ele funciona? Dá pra jogar nele? Não. Não, não é só relógio? Só relógio. Nunca abriu? Não. Tá com a hora até hoje funcionando? Não, a pessoa... É, a pessoa... Eu comprei há pouco tempo. A pessoa abriu. Eu não abri, mas a pessoa abriu pra colocar a hora. Aí depois aqui começam os lights, né? Uhum. Aí algumas edições... Esse aqui é classicão, né? Ah, não. Não, isso aqui é a edição... Essa edição aqui é do Red Dragon. Chama Red Dragon, que é do... O Ano do Dragão. Foi lançado comemorativo ao Ano do Dragão. Parece que é o vermelho no comum, mas não é não. Não, ele tem o... Tem alguma coisa dentro? Abre aí. Não, dentro é normal. Normal, né? Normal. É só a questão do dragãozinho desenhado mesmo. O japonês fazendo alguma coisa baixinho, né? Aí, o Dorymon. O Dorymon. Normal também, só a casezinha. Aí tem o do Mario, tem o do Pokémon. Aqui é do Pokémon ali enjoado, hein? O do Metroid também. Então, o que acontece? Os Feds, que foram os primeiros, na verdade, eles não têm nenhuma edição especial no console. Então, só a caixa que remete a edições. Então, além do Mario e do Metroid, eu tenho um azul que é normal. Nem tá aqui? Na verdade, não coube. Quem pegar a coleção no começo, alguma postagem da casa de alguém, vai ver que aqui tá um azul. Aí, eu comprei esse aqui, tirei o azul e coloquei o do Metroid. Então, a ordem é essa daqui, né? É, esse veio o primeiro. Veio o primeiro, aí qual foi o segundo, o D.S. Aí, veio aqui, o D.S. Não, aí veio o D.S. Lite. O D.S. Lite, aí depois o D.S.I. Depois veio o D.S.I. Aí o D.S.I. tem mais algumas aqui. Que é do Pokémon? Isso. Então, esse é o Pokémon White. É difícil de ver, ó. Mas ele é todo desenhado. Não sei se... Aí, ó. Dá pra ver, pô. Pois é. E vem o Black. O Black também é a mesma coisa. Da hora. Esse aqui é o cristal. Esse aqui é modado ou sai o mesmo? Esse aqui é mod. Não. Esse aqui é mod. Eu botei ele só pra o pessoal ver. Ele é bem bonito. Então, esse aqui eu tenho só porque eu achei ele bem legal. Aí, tem o Pikachu ali que já é 2D.S. Então, aí aqui, aí tem um... Isso aqui é uma edição... Olha, é um bicho ali. Entrou um bicho aqui e a gente tirou. Esse aqui é o meu xodózinho. Porque é a edição do Mario. Comemorativo dos 20 anos. Dos 20 anos. Isso aqui, a caixinha dele é muito bonitinha por dentro. Esse aqui eu já vi vendendo já. Nossa, ele é robusto, né? A caixinha é a cena do... A cena do castelo. Do castelo. É. Nossa, que da hora. E qual jogo vem aqui? Não, isso aí você coloca... Ah! Ele só parece um Game Watch, né? Não, ele parece, mas ele é um... Mas é um Game Boy. Não, ele é um Game Boy micro. Ele é colorido e a tela é acesa. E bota a fita de Advance. De Advance e ele é o único de todos... Toda a linha que vem com a tela já iluminada. O resto tudo é mod. É, o resto é tudo mod. Aí aqui tem um do Zelda. Isso aí aqui a gente vem com o New 2DS. Cara, esse do Zelda, infelizmente, eu não tenho a caixa. É bonito, ó. Ele é muito caro. É alto relevo aqui. Ele é muito caro, então assim... Eu nunca nem vi esse também. Pois é, esse... O que eu vi é aquele douradinho e tal. E o pretinho. É, esse aqui... Ah, você tem ali, ó. É, esse aqui... Então, esse aqui são os três que eu escolhi. Eu tinha outros. Mas eu acabei vendendo os outros e ficando com esses três. Foi até difícil chegar nesses três. Tem o do Minecraft que eu acho muito bonito, mas eu tive... É. O do Minecraft é bem legal. Aí aqui é o 2DS normal, né? Então, o 2DS, eu falto... Falta mais um. Não tem nenhum que venha o desenho na frente. Você não ficou na pilha de pegar aquele do Link, não? O verdinho? Então, porque ele só é verde. Ah, é? É, então assim, esse aqui tem o desenho do Mara... Mas qual é o que tem desenho? O outro que tem desenho? Só esses dois. Mas tem uns transparentes que são do Pokémon. Então eu tô atrás desse. Se eu não achar, eu pego o verdinho daquele. O verdinho, é o verdinho. É, mas aquele parece muito, hein? Eita, aquele ele é fácil. Aí tem raiva aqui. Isso aí é enjoado, hein? Aí a gente tem 3DS, tá? Então, os 3DS normal... A única edição que veio pro Brasil foi a do Zelda. Aí as outras você só acha edição japonesa. Essa do Kingdom Hearts é linda. É da hora mesmo, é bonita. Só que é japonês, tá? Então ele é um japonês. Não vou mexer, não vou desbloquear. Vou deixar ele original. É, se saiu só o japonês, não tem por que ficar. É, não tem jeito. Então esse aqui ainda falta uma edição. Eu quero três de cada. Então esse ainda falta uma. Então, adoradinha. Já viu a adoradinha? Então. Não, mas a adoradinha não é o 3DS. É o 3DS XL. Ah, é o grandão, né? É, aí aqui já vem pro 3DS XL. Esse aqui eu cheguei a ter... Eu tenho o Galaxy. Então, eu cheguei a ter... O Galaxy não tava aí? Ah, eu tenho aquele ali, ó. Eu só tenho um. Porque lá é o Neo. Mas eu acho esse aqui muito mais legal. Eu trocaria o Galaxy por aquele ali. Eu também. Então aqui, o que que acontece? Aqui eu tinha 7, cara. E eu tive que vender tudo e escolhi 3. Foi bem difícil ficar com esses 3. Mas são 3 bem diferentes, com cores diferentes. Eu tinha os do... Eu tenho um Pokémon Y, um Pokémon X. Não, aí é complicado. Pois é, aí eu escolhi 3, cara. É realmente... Mas se você tem 7, você vai querer ter tudo. Não, então. Por isso que eu escolhi 3. Aqui você escolheu os 3 da... Ah, tá. Primeiro vem pro Neo 3DS. Sem ser o XM. Então tem a edição aqui do Mario. Ele é todo em alto relevo. Ele é bem bonito. Tem uma do Animal Crossing. Ele tem duas casezinhas. Ou pode ser a da caixa, ou pode ser a segunda opção. Certo. E esse outro do Mario também. Ele tá com a segunda case. Aquela ali... Ah, vem duas cases? Ele vem. Esses dois vêm com duas cases. Ah, e agora é mais completinho, né? Isso. Se as cases estão dentro, você escolhe quanto você quer. E aqui o galá. E por último é os 1000 3DS XM. Cara, que console animal até pros dias de hoje, tá? Quem quiser comprar um consolezinho pra se divertir, jogar um jogo maneiro e tal. Pode comprar. Pode comprar esse aqui e ser feliz. Muito feliz, cara. Os jogos são excelentes. É muito da hora. O meu fica na cabeceira. Eu pego, fico jogando Zelda às vezes e tal. Muito da hora, velho. E aqui tem algumas edições mais... Esse aqui, por exemplo, esse aqui é um DSzinho. Só que ele... Laranjado ele só não saiu nesse combo. Então esse aqui tá sem uso. Eu só tirei da caixa mesmo. Mas ele tá sem uso. E ele... Laranjado só tem nesse combo. O jogo tá lacrado e tá aqui dentro. Você deslacrou o videogame? Não, o videogame... É, eu deslacrei a caixa. O videogame não tem uso. Aí tem um pocket na caixinha de acrílico. E esse aqui é uma edição especial da Famitsu, que é essa criancinha aqui. Esse aqui é chato. Esse aqui é um pocket. Esse é chato de achar. Só saiu esse da Famitsu? Só. Não. O pocket tem. Esse aqui é um pocket também. Não, mas transparente assim. Não. Eu acho que tem outro. Eu acho que tem outro que é transparente também. Entendi. Mas esse Famitsu, esse é difícil e é caro. O último que eu vi tava na faixa de 3.000 a 3.500. E aqui, pra finalizar... O grandão só não tem, ó. Tenho. Tem só não. Porque ele não é portátil. Eu não considero ele um portátil. Ah, entendi. Aqui eu pus só os portátil. O light é um portátil. Então, esse é o light. Porque não dá pra ligar na TV esse. Exato. E não, é porque ele não tem dock, né? Você não tem como ligar. Você só joga ele com o portátil. Então, são as duas versões do Pokémon. Esse aqui é muito bonito, mano. Eu até coloquei eles de cabeça pra baixo. Porque os desenhos estão no fundo, né? Então, essa é a minha coleção de Nintendo. Só a Nintendo ficou a exposição aqui na casa do vídeo mesmo. Isso. A primeira exposição, você viu, não caberia mais. Entendeu? Então, a gente... Eu optei. O tiozão falou, olha, a primeira exposição vai ser a dos seus portáteis. Eu optei por expor só a Nintendo. Porque já encheu e deu. Entendi. Porque, além disso, eu tenho mais isso aqui tudo. Pô, cara. Eu tô até pensando em dividir esse vídeo aqui, velho. Porque é até covardia. Ah, não, pô. A gente... Vai, vai, vai dividir, vai. Aí, divide ou não divide, ô? Ô, tiozão. Divide ou não divide, divide? Mano, você adorou a coisa de você. Primeiro é antes da live e depois da live. Porque a gente vai vender tudo isso aí. Não, vamos dividir não, mano. Eu quero... Eu tô curiosíssimo. Porque, cara, só de Nintendo é muita coisa, velho. Gigante, né? Não, não vamos dividir, não. Caraca, mano. Não, não vamos dividir, não. Porque tem muita coisa da hora aqui ainda. Isso aqui é tudo? Você tem de portátil ou ainda tem mais coisa em casa? Ah, tudo que eu tenho. Boa. Tem algumas coisas pra chegar. Já tem aquisições novas... É que a gente compra e não fica com vontade de trazer muito. Espera oportunidade. Não, eu... É, eu espero aparecer a oportunidade. Então, assim, eu já tô no nível que eu compro só o que eu quero. Ah, isso é bom. É, então, assim, eu não tenho mais aquele desespero de fazer volume. Já foi. O volume já foi. E, assim, existem muitos portátiles. O nicho é muito grande. Então, eu tô focando, entendeu? Não tô assim... Não, mas por aí... Só um exemplo. Cássio, eu escolhi colecionar só essa linha da Cássio. A Cássio tem milhões de minigames. Tá, mas vamos lá. Vamos começar por esse Cássio aqui. Ele parece muito aqueles da Tectoy. Então... Da Tectoy você não tem nenhum, inclusive. Não tem nenhum e não quero ter e não vou ter. Porque é a opção. Porque senão não acaba. Senão tem da Tyler. Tem da não sei quem. Tem da... Entendeu? Não acaba nunca. Mas esse aqui é aqueles joguinhos que é bobinho, né? É, não são legais. Alguns são. Mas esse da Cássio é bonitinho. Tem tampinha. Eles são bonitos, exatamente. Por isso que eu optei. E eles só... Pelo que eu conheço, só são esses dez. Eu não... Ah, esse aqui vem com... Esse aqui é bem legal, porque ele é um tira-o-alvo. Aí lança o disco, aí você mira a arma, você mira e atira. Aí tem que derrubar os discos. Esse é bem legal. Esse daqui... Ah, esse aqui é... Esse aqui é legal, porque ele é de carro, então você acelera e dirige. Ah, que da hora, mano. Então os controles vão mudando, né? Isso, vai mudando. Mas é só esses dois que mudou. Só esses dois que são diferentes. Entendi. Tá, dá cássio. Esse aqui é o famoso Superboy? Você tem três, né? É, na verdade, falta só um, que é o... Tem um que é o... Ele é cinza também. Esse Superboy é muito da hora, porque você pega a fita de Super Nintendo e... Na verdade, ele vira um Super Nintendo, né? Você coloca o controle aqui nele, coloca os controles, liga ele na televisão e ele vira um Super Nintendo. Mas é emulado ou não, né? Porque ele lê do cartão. Não, não, não é emulado. Ele não é emulado. Não é emulado. Não. Não é direito. Ainda mais a Hyper King fez. A Hyper King, eu acho que fez também alguns videogames retro, não fez? Ela fez. Ela tem um que você joga GBA. É. Game Boy Advance. Tem um quadradinho que você coloca jogos de Game Boy Advance. Isso aí. E aqui, essas máquinas de flip pequenininhas? Isso aqui é uma coisa nova. Isso aqui é uma coleção nova que tem. Se você entrar em qualquer mercado livre da vida, qualquer Amazon, tudo, você acha isso aqui. Isso aqui são coisas novas, só que são jogos que marcaram muito a minha infância. Mortal, mano. E tu nem abriu, né? Não, isso aqui eu nunca abri nenhum. Então aqui tem o... Eu joguei muito Elevator Action, joguei muito Karate Champ, Galaga, adoro Galaga, Street, Mortal. Olha só essa do Street, mano. É igualzinha a máquina original, ó. É igualzinha a do Shira que tem. É. Nossa, que da hora. E realmente roda o jogo e é de boassa. E aí, o gráfico é lindo. Na televisãozinha. O gráfico é lindo. Essa aqui tinha um esquema aqui que você apertava, que ela ligava, ela tinha um... É, tem tipo um botãozinho ali, ó. Pois é, mas ela tinha um negocinho que ela dava uma apresentação. Deve ter acabado. Não sei. Um tempo atrás ela ainda faz... Tem que abrir pra tirar a bateria, mano, que a bateria pode estar explodindo aí, entendeu? Sim. Mas é tipo esse daqui. E agora esse aqui é o Melgeo mesmo, é o Melgeo Mini. Tá. E vem com qual jogo aqui? Esse é o Melgeo Mini que vem com 40 jogos. Esse aqui você consegue mexer. Você consegue ligar ele? Consigo. Não, na verdade ele precisa ligar do cabo. Ele precisa de um cabo de força. Ele é um tipo C, uma tomadinha de tipo C. Ele vem originalmente com 40 jogos. Nesse aqui eu consegui colocar mais 40. Então ele tá com 80 jogos. Esse você consegue mexer. E esse realmente vem com The Kingdom of Fight, vem com tudo. Vem. E aí eles lançaram as séries especiais, que são essas aqui. Então isso aí eu nunca vi. Então, aí são três, na verdade. Tem a azul, a vermelha e a transparente. Aí cada uma vem com os jogos diferentes. Que da hora. Nossa, isso aqui deve ser uma nota, velho. É, isso aqui é na faixa de R$2,500 o pessoal tem pedido aí. Aqui no Brasil? Aqui no Mercado Livre. Olha que da hora, mano. Eu já vi um preto transparente. Metal Slug tem ali. E esse aqui também tem uma série do Natal. O Christmas. Ele é todo vermelhinho com os desenhos de Natal dourado. Deu vontade de ter uma p*** essa agora? É, cara. Esse é legal. Esse é muito legal. Que da hora, mano. Tá. Aí aqui, Superboy já foi. Vamos pra cá. Vamos aqui. Fala aqui comigo. Aqui é o clássico, né? O Neljelzinho Pocket. Esse aqui tá com telinho IPS. Você tem três. E esse é o famoso Crack Crack. Ah, é o Crack Crack lindo. Esse é. Ó, que da hora, né? E é pesadinho, mano. É. Esse aí é pra você jogar os joguinhos de Neljel. E os jogos disso daqui? Enjoados de achar, né? Eu tenho alguns e eu comprei um Everdrive. Ah. O Everdrive dele só tem um problema. Ele cabe dois jogos. Então você tem que colocar dois jogos. Você joga, joga, joga. Enjoou, você tira. Joga mais dois. Só vai de dois em dois. Que da hora. Essa é a opção. Aí você tem um prato e tem um... É porque tem um preto e branco. Esse aqui. É porque tem um color. Esse aqui são os colors. Uhum. E tem um que é o preto e branco. Então esse aqui, ó. Esse é colorido, né? Esse é o... Color. Color. Esse aqui é o preto e branco. Esse é o primeiro? Eu não sei se ele sai o primeiro. Ah, deve ter sido, né? É. Mas é bonitão, mano. Ele é o preto e branco. Uhum. Ele não vem em color. O color roda os jogos dos dois. E o preto e branco só roda o do preto e branco. Aí daqui, né? O gel três. Aqui são três. É, como eu te falei... Tem mais, né? Por aí. Existem transparentes. Tem uns tipo esqueleto, como que eles chamam. Tem uns que são transparentes. Mas aí você preferiu ficar com esses três. Tem de outras cores ou tem esses três. Aí eu não fui muito atrás de... Aí aqui já são os Wanderthorne. Então, esse daqui eu tô atrás para a minha coleção de Final Fantasy. Então, esse aqui ele tá com tela IPS também. E tem um e dois, né? Final Fantasy 1 ou 2? Ele tá com tela IPS. Esse aqui também. Tive a oportunidade de comprar também e deixei passar. Agora eu tô atrás para comprar. Esse já vem com o jogo. Esse já tá com a tela IPS. Esse Wanderthorne também é um videogame que não vingou muito. Ele é muito esquisito, né? Para jogar. E os jogos também não são... Só tem jogo japonês. Só foi lançado no Japão. Então, não tem jogo traduzido. É porque você joga ele. É o deitado ou em pé, né? É. Ele tem as duas opções. E aí... Ó, esse aqui é um esqueleto. Que eles chamam. É o transparente. Então, você tem a opção de jogar ele aqui. Certo. Ou a opção de jogar ele aqui. Tem jogo que vai ser na vertical. Tem dois jeitos de jogar ele. Ele tem dois jeitos. Exatamente. E esse aqui também eu consegui, com muito custo, comprar um Everdrive para ele. O Everdrive, ele tem... Tem pouco jogo, né? Então, o Everdrive tem 15 slots. Cara, esses... Galera, esses Everdrive para esses consoles assim, são muito... Não, não. Do Anderson, eu paguei mais de mil reais. Só que você tem ideia do quanto é raro e caro. É. Que é uma galera que faz. Aqui são os relançamentos, né? Mega Drive portátil, um Atari... Esse aqui é a Tectoy, né? É. Que lançou? Aí tem um outro... Ó. Tectoy. Isso aqui é só uma variante desse. Aqui já é o Master System. Ou seja, então tem o Mega Drive, o Master System e o Atari. E vem com esses jogos aqui? Vem com esses jogos. 70 jogos aqui nesse, 80 nesse. Uhum. Esse aqui é o comemorativo do Sony. E esse aqui é o quê? Esse aqui é um... Que é da mesma linha daqueles... Esses aqui, ó. Certo. É o mesmo fabricante. Só vem com o Pac-Man. Só que eles têm uma linhazinha, é. Eu comprei isso aqui, estava baratinho. Eu comprei do Pac-Man, mas tem outros. Tem. Aqui você comprou porque... Pra ter. Pra ter. Pra ter. Certo. Aqui é assim, aqui é legal. Isso aqui eu tô atrás. Até hoje não aparece numa boa condição e é difícil achar, mano. Eita. Funcionando. Aí aqui vem umas coisas meio bizarras. O Game.com, que é um videogame da Tiger, um portátil da Tiger, que é com fitas. Você encaixa o cartucho aqui ao lado. Como assim fita? Fita... Não, não. Fita, cartucho. Cartucho. Cartucho, ou seja, não vem um jogo pré-instalado. Você coloca cartucho. E se eu não me engano... E vinha uma canetinha aqui, hein? É, vinha uma canetinha aqui. Isso aqui não funciona. Eu comprei sem funcionar, só pra ter. E o único que eu vi além desse também não funcionava. Vamos consertar ele, mano. Pois é, quem sabe. Já tá morto. Já tá morto. Se você quiser brincar. Esse aqui também foi um videogame que apareceu... Tá, mas esse tá funcionando? Esse tá funcionando. Ele tá com um cartucho. O que que é isso, mano? CristiBall? Não sei. É um videogame que apareceu na loja de um amigo nosso. Ele me mandou foto e eu comprei. E ele aqui você tem como regular. Que doideira, velho. Isso aí é os concorrentes do Game Boy. É, ele tá com uma mancha também, mas ele funciona. Pior que eu não sei nem de que época que é isso. Eu não sei nem com quem que ele concorria. Olha, ele quer até um bagulho aqui pra um suporte. É, pra você manter ele inclinado. É, mano. Então os concorrentes que apareciam do Game Boy, só que não vingou, né? Só que é. É o Game Boy russo. Esse aqui é o famoso Cougar Boy. Que esse aqui era concorrente do Game Boy. Só que esse é nacional. Joguinho bem safado. Nossa. Ah, mãe, eu quero o Game Boy. Dava um Cougar Boy. É, Dava um Cougar Boy. E ele só tem 14 jogos. Nossa. O full set deles são 14 jogos. Eu tenho todos na caixinha, bonitinho. Que da hora. Isso aqui também, funcionar também é raridade. E tá funcionando, então? Eu acho que não. Isso aqui, cara, apareceu e eu não deixei passar. Nossa. Isso é uma agenda eletrônica japonesa. Do Mega Man. Do Mega Man. Então aqui vem o livrinho com os detalhes do jogo. Ó, vem falando de cada personagem do jogo. E aqui vem uma calculadora, uma agenda, tudo. E você joga aqui em cima. Ah, e tem o jogo ainda. É, você joga o Mega Man. Tem os comandos que estão aqui, ó. E vem o Mega Manzinho doido. E você joga o Mega Man aqui em cima, nessa telinha de cima. E é o X2 mesmo? É. Uma cópiazinha, barata. É o X2 agora, como que ele funciona. Caraca. Isso aí eu não deixei passar. Esse aqui, esse daqui é dos arcade ali igual. É, porque não coube lá. Aham. Esse aqui é uma curiosidade, cara. Esse é o menor videogame que eu já vi na minha vida e funciona. Isso é um Atari e ele funciona. Você joga no controle naquela televisãozinha. Ah, tá de sacanagem. Não, não tô não. É sério. Você joga esses jogos aqui. E é ajustável ainda, o monitorzinho. É, ele funciona. Não, isso aqui é pra... Isso é baratinho. Você compra no... Isso é no chariado. Não, mas é engraçado essas paradas. E o legal é funcionar, né, mano? Não, não. Funciona. Ele é funcional. E vem com vários jogos, ó. Vem. E funciona. Você vai jogar. Você vai falar, nesse controle desse tamanho, vai. Você vai jogar e vai funcionar. Que coisa ideia, mano. Isso aqui eu queria muito. O dia que eu descobri que existia isso, aí lá nos Estados Unidos é bem fácil. Aí isso aqui, ó. Quando eles inventaram o telefone videogame. Hum, da Sony, não é? É, a Xperia da Sony, exatamente. Que na verdade é um... Parece muito... Parece muito... Parece que pegou. Não, ele é um PSP-Gol? É, praticamente, né? Mesmo que eu desliza... Não, mas não roda os jogos do PSP, né? Não. Roda aqueles asfalte e tal? Não, provavelmente. Aqui é o... Esse daqui é o Brabon. Então, o N-Gage tem duas versões. Essa eu não tinha... Eu não comprei com caixa, mas o Q... Essa daqui é a versão mais atual. Essa daqui é a antigona, né? Então, é o QD e o... E os joguinhos dele? Tem também? Eu tenho uns... Onde é que bota os joguinhos dele? Não sei. Não, olha aqui o cartãozinho. Acho que é abrindo, não? Deve ser. Se eu te falar que eu... Cara, eu só compro. Eu não jogo. Então é aqui abrindo mesmo. O DJI que é o rei disso aqui. Vira e mexe aparece o jogo aí, né? Ah, deve ser por aqui. Cara, eu não sei não, hein? É, porque ele era um celular, né? É, esse daí é diferente. Esse daqui eu já tinha visto. Isso aí é diferente. Eu sei que são os dois N-Gages. Eu tenho uns 12 jogos dele. Acho que tem aqui, quer ver? Tem um jogo aqui pra armar mesmo. Olha só, mano. Ainda tem bastante coisa, galera. Karma, que ainda tem vídeo. Ó, o joguinho de N-Gage, como é que é? Tem um joguinho de N-Gage. Esse tá à venda aqui na loja. Aham. Aí você pega o cartuchinho, mas é curioso, porque aquele ali não tem entrada de cartucho. Pelo menos eu não consegui achar. É, mas tá aí. Tá aí. Tá funcionando. Aí aqui, ó. Isso aqui foi de uma coisa também que eu não sabia que existia. E são praticamente uns gênios da Atari. Da Atari. Olha, mano. Que da hora, mano. Então esse é um minigamezinho da Atari. Esses aqui são recentes, né? Então, esse aqui... Quando a Nintendo resolveu lançar aquela série comemorativa dos Game Watch lá, o Zelda e o Mario... Aham. Aí a Sega veio com essa proposta de uma série comemorativa também. Pra comemorar o do Game Gear. Só que ela lançou uma coisa gigante. Pô, cara. Isso é pequeno demais, velho. Ah, você nem enxerga. Não dá pra jogar isso. Não dá pra jogar, velho. Olha o tamanho disso. Então, o que que ela fez? Ela lançou quatro cores, onde cada cor vem com quatro jogos específicos. Então, um tem mais RPG. Ó, isso aqui tem uns Shining Force, tudinho, os RPGs, entendeu? Aí uns tem Sonic. Uma pilhazinha, né? É, aqui já vem um Alt-Ram, um Sonic no preto. Esse aqui é um Game Gear, né? Esse é um Game Gear comemorativo. Cara, do tamanho do cartucho, bicho. Não, é menor. É, é. Entendeu? Então a Sega lançou uma edição comemorativa. Isso aqui era o concorrente do Game Boy na época. Sim. Só que não vingou muito no Brasil, não. Pois é, no Brasil é complicado. Eles dão muito problema, né? É, dava muito problema. O Game Boy não adianta, mano. Eles dão muito problema de... Mas ele era colorido. O Game Boy, não. Ele é colorido. Ele é colorido. Esse aqui é a edição especial do Kids Gear. Esse tá com IPS também. O originalzão é aquele ali. Inclusive, esse aí é da Tectoy. Esse é o pretão normal. Esse é o pretão normal. Tá com telinha de IPS? Não, esse não. Esse já tá com a tela nova. Tela de vidro nova. Da hora. Caraca, muita coisa, mano. Então, calma que eu vou te mostrar um lance que é bacana. Por quê? Porque eu não sei onde foi parar. Eles lançaram essas quatro cores. Certo. Essas quatro cores você acha do mercado. E aí, pra sacanear, eles lançaram essa coleção do Aleste. Tá, mas tá Switch aqui. Ela é Switch ou Play 4. Vá, vem os dois, hein? Só o que que ela vem dentro. Ah, vem com pacotão. Então, lá vem um Game Gear branco, que não foi lançado. Ele só foi lançado nesse... Nesse bundle aí. Nesse bundle. E aqui ele vem uma... Que o Game Gear tinha uma Big Window, que chamava. Aí aqui vem uma Micro Window. Ou seja, você pega o que é Micro e transforma em Mini. Aí dá uma telinha maior, né? Inclusive, isso aqui você pode usar nos outros. Não, não cabe. Não, pô. Isso aqui você usa nesse, né? Nesse. Então, é, você usa nesses outros aqui, pô. Por que, cara? É injogável aquilo ali, bicho. Não. É pequenininho. Não, mas com isso aqui também continua injogável. Ah, isso aqui não vai mudar nada, não. Aí vem um joguinho de Switch lacradinho aí. Vem um joguinho de Switch lacrado, nunca usei. Aí vem um artbookzinho aqui, ó. É uma edição bem bonitinha. O que joguinho é esse? Eu nem sei o que joguinho é esse, mano. Pô, Aleste é de nave, cara. Joguinho bem legal de nave. Ah, de navinha é da hora. É, é bem legal de nave. Inclusive, eu tô jogando a Amarillo de Core, novo, cara. Mas esse aqui, o legal, que só tem esse branco quem comprou essa edição especial. Se você não comprou... Se você não comprou, não adianta nada. Ah, eu tô completo. Não tem. Essa aqui é uma edição bem legal, porque ela vem com esse BMW micro branco. Aí daqui passou de cega, aí vem para uns cara aqui que... Então, aqui é o peso pesado. Cara, isso aqui é da hora. Porque é a mesma coisa do Superboy, só que esse daqui saiu mesmo, é Mega Drive. E é caro. E é caro. E é difícil de achar. E funcionando também é bem complicado. Você bota a fita de Mega Drive nesse daí, galera. E esse é da Sega mesmo, né? É, esse é o original. É oficial. Não saiu nada da Nintendo, assim. Esse tá com IPS também. Nossa. A tela da imagem tá linda. Ele vem com a bateria aqui, que você pode... Ele vinha com a bateria antes? Não, ele vem com esse suporte pra você colocar as pilhas. Ah, esse aqui tá a bateria. E aí você bota a fita de Mega Drive aqui. A fita também entra aqui, né? Nossa, esse aqui é um luxo. É, esse aqui é... É uma das encrenquinhas de achar funcionar. É, não. É chato, é chato. Acho que aqui na loja... Difícil aparecer um nome, né, tiozão? Não, difícil. Em quatro anos apareceu um... É. No máximo. Acho que eu só vi um aqui, na real. Uma vez. Esse aqui foi feito recap, botei telinha IPS. Não, aí tem que fazer mesmo. É. Aí vem pra... Isso aqui eles falavam que era um portátil, cara. Mas é um portátil absurdo. Ah, um portátil. É. O tamanho dele é absurdo. Olha o tamanho disso. Esse é o famoso Atari Lynx. É do tamanho do Stream Deck essa... Não, é menor. Pois é. É do tamanho do Rogue Ali. Olha o tamanho... Olha aqui. É. Olha o tamanho dele, pessoal, pra vocês terem uma ideia. Esse tá com IPS também. E dá pra jogar Doom aí, pelo menos? Ah, deve dar, cara. Um Atari Lynx. Um Atari Lynx. Um Atari Lynx. Um Atari Lynx. Um Atari Lynx, seis pilhas, lógico. Dá pra você jogar uma meia hora agora com IPS, no máximo. E ele também tinha a opção de jogar... Ah, não. Você podia... É, quem é canhoto, na verdade, ele não joga vertical. Quem é canhoto, inverte. Tá, mas calma aí. Aí a tela inverte. Eu nunca vi isso. É, ó. Eu nunca vi isso, canhoto. O canhoto tem que se virar. Ó, ó. Você tem aqui o controle. Nos videogames, ó. Ou aqui, aqui. Mas faz diferença pro canhoto, isso? Não sei. Não tem ideia. Não, o canhoto já aprende a jogar. Ah, o canhoto joga... Já aprende. Porque não tem videogame, controle de Playstation pra canhoto. Pois é, mas eles inventaram essa história. Inventaram mal, hein? Inventaram ruim. E esse é o cartuchinho dele. Ah, aqui, ó. Como é que era? Esse é um cartuchinho. É uma tampa, né? Uma tampa de alguma coisa. Esse eu também consegui um Everdrive pra ele. Ó, um Batman Reitão. É, o cartuchinho entra aqui do lado. No caso desse aqui. Ai, que da hora. Esse aqui é o... Calma aqui, ainda não acabou não. Já tem mais coisa. Mais coisa. Então esse é o Lynx. E tem o Lynx 2 também. Oxê. São dois. Mas assim, os mesmos jogos? Os jogos são os mesmos. Ó, esses são alguns jogos. Ah, como é que é o jogo? Ó, Gauntlet. Da hora. Ah, esse é parrodão. Esse é a mesma coisa do outro. Mais pesado. É, você vê, ele é menor, já diminuiu, ele aumentou, ficou... Mas segura aqui pra mim rapidinho, ele não é ergonômico, velho. Né? Não. Aqui é pra você fazer a parada de inverter também. Não, é. Você faz assim. Não, não, inverter que eu falo aqui, ó. Inverter, controlar aqui e jogar a mão de baixo aqui, ó. No caso. Tá maluco? Ah, entendi. Então não funciona os quatro. Não, não. É pra quê? Isso. Pra quem quiser controlar com a direita e apertar os botões com a esquerda. Ah, mano, isso é muito esquisito. Me desculpa. Se até algum canhoto aí se sente confortável com isso, né? É, cara. É porque eu não sou canhoto também, não posso falar porcaria nenhuma, mas... Ô, o pediatra, né? O de Jair, né? Tem que perguntar pra eles depois. Ô, 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 pediatra. O de Jair tá aí também? O de Jair ou o pediatra? Um dos dois? Não, depois eu pergunto. Meu Deus do céu, mano. Pois é, isso aqui é uma invenção da Atari. Não sei se vingou, se não vingou. Não, acho que não vingou, não. Se ajudou a galera ou se não ajudou a galera. Vamos perguntar agora, vamos perguntar agora. Aí aqui também tem aquelas maquininhas de flip. É, então, calma aí. Isso aqui é o último. Ah, dá, dá. Do coisa aqui. Isso aqui é o meu xodó. Isso é um PC Engine GT, ou seja, é o portátil. Mas ele roda os cartuchos do PC Engine? É a mesma coisa. Ah, hein. Você pode pegar o Everdrive e rodar. Esse tá aqui, eu mandei fazer tela IPS também, então tá com a tela. Olha que da hora. Esse tá impecável. Esse é legal porque como o cartucho do PC Engine é pequenininho, ele usa o mesmo jogo, né? É, o mesmo. Esse é raro e caro. Vamos botar na tua mão aí melhor, né? Segura aí, segura aí. Esse aqui não é menos que... É, pode cair. Assim, não é menos que seis mil reais. Tá doido! Eu paguei seis e gastei mais novecentos e vinte pra botar a tela. Ou seja, esse videogame se você me oferecer... E você não encontra a tela dele em qualquer lugar. Não, se você me oferecer sete mil, já não te vende. Porque é o que eu gastei. Esse aqui é o meu item de resistência. Esse aí foi aquele último tiro. Tem gente que acha que colecionar portátil é barato? Não, não é, mano. O legal de colecionar portátil é espaço, né? É, a pessoa pensa assim, ah, não, é mais barato do que comprar console de mesa. Não. Não. O legal é espaço. Calma aí, esses três aqui, pô, esses três aqui... É verdade. Isso aqui, na verdade, é um... Dessa mesma série daqueles ali, só que vem com uns vinte jogos. Que é o Nanko Miozinha, vem aqueles vinte jogos clássicos. Certo. Tá, isso aqui é só um... É um pouquinho maior do que essa série aqui que eles lançaram. Caraca, isso é a máquina de pimbo, bicho? Estão mastigando ela lá em cima. Esse aqui é sensacional. Esse é da hora, mas eu acho o Astro City mais legal mesmo. Mas esse, o legal dele é a tela girar. Como assim? Se você for jogar joguinho na vertical, de nave, você gira a tela. Ah, que da hora. Entendeu? Você gira a telinha. Então, esse aqui, ó. Esse aí é mais recente, né? Esse aqui lançou agora. É da Taito mesmo. É, da Taito. Lançou há um ano e meio, dois anos. É, o SBC já. O que você achou de mais da hora aí, mano? Mano, olha só isso aqui, velho. Não, o Igor... Por que essas paradas não tem vendas na tua live aí? Custa dois pau e mês, só. Ó, você aperta. Ó lá, ele vai sair. Aí ele, você gira. Aí você vira. Opa, outro lado. E aí você fixa. Aí você joga jogo de nave. Caraca, que da hora. Tô com vontade de ter uma agora, mano. É muito louco. Pra deixar assim na cabeceira pra jogar de vez em quando? Porque aí você joga jogo de navinha. É. E aí você joga jogo de plataforma ou jogo... Não, eu achava que a Astro City era mais legal, mas essa daí é mais legal. Nossa, e tem HDMI. Tem. E dá pra ligar um controle? Sim. Você liga um controle na USB. Aqui, ó. Ele vende aqui os acessores que eu dei. Do outro lado. Qual os jogos que tem pra esse rolê aí? Olha, ele tem um controle de bola. Olha, tem um controle arcade, tem um controle de bola. Ele tem um de bola. E como é que é o jogo dele? Na memória? É. Já vem com esses jogos aí. Olha, jogos de luta? Já vem com todos esses jogos aí. Não, tem jogo de bolinha, tem jogo de luta, tem... Tem vários jogos. Ó, Retri, Kira, Futebol. Tem um monte de jogo da... Ah, Puzzle Bubble. Tem jogos de tudo que tem aí. Caraca, Puzzle Bubble é maneiro demais. É da Tite. Puxa. São jogos licenciados da Tite. E esse é animal. Esse é de boa mesmo. Tem uns 4% de consumo aqui, mano. Esse aqui é... Esse é meu sonho. O que eu tava perguntando até do DJ aí, porque o Link saiu pra você jogar o modo canhoto. Dos dois lados, né? Pô, mano, isso facilita pra canhoto mesmo? Muito. Sério? Mano, Zé... O DJ. Não é possível. O DJ é canhoto não, mano. É porque também, né? Eu sou décimo, vou falar. O Link, o fato de você ter um direcional pro canhoto ajuda? Pra caramba. É mesmo? Pra caramba. Então você que é canhoto, você tem... Jogo, jogo. Sério. Tranquilo. Então você que é canhoto, você tem dificuldade pra jogar os videogames em comum? Não, porque o Atari, ele tinha o botão pra um lado, né? Me forçava a ser destro. Aí no caso, ou tinha aqueles... Não, mas o Link, você viu ali? Ele gira? Não, aí no girar é ok. Procura. Que isso, mano? Facilidade. Que doideira, velho. Não, porque se bota no lugar do canhoto agora. É, você no lugar do canhoto tá jogando o videogame de destro. Então, pra aprender... É, tanto assim, no Link tem esse boiado. Mas no caso do Atari, ou eu fui invertir a mão, que ficava estranho, jogando assim, ou eu jogava com o destro, que era horrível. Sim. Aí, lógico, aí depois saíram até alguns controles da Dynafone e tal, que aí era aquele com o botão, era no meio, no meio ou em cima, aí... Aí é, igualdade pra todo mundo. É. Então esse é o famoso EGRET 2. E ali tem o Astro City. Eu não sei se existe um, já procurei, nunca achei, e aqui é o Astro City, né, que é da SEGA, que é bem legal. Esse, ele é legal mesmo? Ele é bem legal. E vem uns joguinhos bem legais. Que da hora. Show de bola. Agora vamos terminar aqui com os Clascão, né? É, aqui tem alguma coisinha... Não, mas tem coisa aqui que eu nunca vi. Não, não. Aqui, é igual como eu te falei no início. Toda vez eu procuro pegar edições especiais. Sim. Então, sempre que possível... Esse aqui é da Hatsunimiko? É, cara, esse é a coisa mais... Isso aqui é coisa de japonês maluco. É, e assim, as edições mais bonitas são japonesas, né? Nossa, mano, aí é... Vem o paninho, vem a bolsinha, vem, ó. Não é Hatsunimiko isso aqui não, mano. Aqui. É Hatsunimiko? É Hatsunimiko. É Hatsunimiko mesmo. É, ué, aí vem, ó. Então as edições, cara, japonesas... Pra quem não conhece Hatsunimiko, o Hatsunimiko é febre no Japão. Aí vem com joguinho. Cara, esse PSP eu nunca vi. Metal Gear eu já vi, Golf Duty eu já vi, pá. Mas esse da Hatsunimiko, ó. Olha que coisa linda, ele brilha. Ele é todo tipo purpurina. Não sei se a galera vai conseguir ver, mas... Vamos tentar aqui mostrar aqui. Nossa, que bagulhinho, velho. Ele é todo purpurina, cara. Olha atrás aqui, ó. Olha, velho. Isso é louco. É, isso é uma edição linda. Linda, linda, linda. Pô, mano, o patinete tá botando todos os consoles aqui na minha mão aqui, mano. Tá confiando mesmo, hein. Isso é louco. Pô, até eu tô surpreso aqui, mano. Não tem bala na vida. Vai cair nada não, mano. Você já virou a tela do title? Vira a tela do title. Já virei, pô. Já virei, maneirão. Esse daqui é aquele verde? Calma aí, vamos chegar lá. Calma aí, calma aí. Eu tô ansioso, tô ansioso. Tô nervoso. Tô nervoso. Tá nervoso. Aqui, ó. Vamos de PSP primeiro. PSP. Então, PSP, nós temos esse. Olha essa edição aqui. Esse aí, p***, tu pegou. Cris Scott. Esse aí eu vou ter que ter pra minha coleção de Final Fantasy também. Aí, ó. Aí ele vem já a espadinha. Eu nunca vi na caixa. Sempre fora da caixa. Aí vem a espadinha aí, que eu não sei. É a espadinha do Claudio. É, não entendo. Aí vem o jogo aqui no segundo plano. Na real, não. Essa é a espada do... Caraca, me esqueci o nome dele, velho. Do Zack. Isso. Aí vem o jogo. É Zack? Não, esse aqui é da hora. Tio Zou, quando aparecer esse aqui, ó. Fácil pra caralho também, né? Mano, eu nunca vi na caixa. Você nunca quer aula... Aí, Tio Zou, p***, não é a casa do videogame aqui? Ele fez uma falando. Não, é a casa do videogame. É, eu já vi fora. Eu já vi fora, mas na caixa eu nunca vi, não. Coisa linda. Olha que da hora, mano. Olha que coisa linda. Final Fantasy VII. Não, cara. Isso aqui é... Ué. Ah, ele vem com um negócio aqui. É, mas tá aqui Final Fantasy VII, mas tá aniversário, né? Ai, que da hora. É uma edição comemorativa que vem com o Quiz Score. O jogo é fantástico, galera. Puta merda, mano. O jogo forte. Aí. Pera, tem mais um PSP, que é o último, como eu te disse. É de três em três. É de três em três. Então tem mais um. Deixa eu só finalizar aqui. Vou ficar de volta. O último é esse criança aqui, ó. Esse é o camuflado. É, esse é o Mil. Esse não é... Então o outro verdão é qual? É, ele é dois mil, né? É, o... Ou é três mil? Não, ele é o... Esse é o Mil Robocop, né? Esse é o Mil. Caraca, aqui, ó. Como é que é o... Aí ele vem o joguinho, né? Todos eles vêm o jogo. Uhum. Claro. E aqui, ó. Olha que legal. Ele vem os pins. Uhum. Aí ele vem a... Não, essa casezinha aqui é animal, velho. Casezinha. Que animal. Aí ele vem dentro de uma outra caixa. Olha que complicado. Meu Deus do céu. Acho que abre aqui, velho. Olha isso. Aí vem com o carregador. Esse eu nunca vi, mano. Também. Eu vejo... A gente vê sempre o verde, né? Nunca vi. Ah, não. Já vi. A gente vendeu um aqui. Só que não vem na caixa. É, a gente vendeu um sem caixa. Ó, o legador. A gente vendeu um só no... Só no saquinho. Uhum. O legal do Robocop é esse aqui. E o alfetizão. O cara tá zerado, hein, mano? É, todos eles. É, cara, mano. E tem japonês, velho. E tem japonês de outro nível. É, é outro nível mesmo. Vem zerado. Eles usam o bagulho e todo dia depois escova o dente do aparelho e tudo. E guarda e bota pra alinar. É louco, mano. Agora qual... Agora vamos pro... Vamos aqui, né? PSP Gol, pô. É, vamos pro mais... Não, o Gol aqui, ó. O Gol, o Gol. É, o Gol... Como a gente... O Gol não saiu em edição comemorativa, né? Não, não tem edição. Os caras estavam de saco cheio já aqui. Isso, só lançaram o preto e o branco. O preto e o branco. Então eu comprei um de cada pra ter os dois. Então o preto e o branco só. Certo. Ele, diferente do PSP, não tem como você colocar cartucho. Então você tem que baixar os jogos. É, foi isso aqui que deu ruim, mas a galera desbloqueou e foi feliz. É, exatamente. Todos eles são desbloqueados e você baixa o jogo direto. Esse dá um. Esse daqui eu nunca tinha visto. Esse daqui eu nunca tinha visto na caixa, esses dois aqui. E aí tem um PSP Street. E esse daqui eu nunca vi, velho. E o Rato não conhecia. Cara, você não conhece o Street? Não, não conhecia. Ele é bem mais legal de segurar. Ele é mais legal, sim. Tá, mas não aparece pra vender, mano. Não, é bem difícil. Olha o PSP Street aí. Olha só, mano. Segura ele pra você ver. Deixa eu ver. Não é mais gostoso de segurar? Ele é mais robusto, ele é mais gordo aqui, ó. E aqui você bota o memória stick, né? Ah. E aqui é um bandejão grandão, ó. A bateria, você tem já acesso à bateria e eu jogo. Ah, a bateria sai como, Gui? Sei, mano. Também não sei, não. Aquela taia ali. Mas ele é mais robusto pra você. É, touch. Ele é mais robusto e mais leve. Então, ele... Pra gente que tem mão grande, ele é mais gostoso de você segurar pra jogar. Esse também lançou preto e branco, eu comprei um de cada. Caramba, esse daqui é muito a hora, mano. Nunca tinha visto, velho. SP Street. Já apareceu na loja pra vender isso? Já. Umas duas vezes. E aí vem as edições aqui. Essa é a mais simplesinha, não vou nem abrir. Então, aí não é simplesinha por... Esse aqui, ele tem duas... Essa aqui é a seguinte, ele tem... Eu tenho uma, só que... Ele tem uma que só é preta. É a minha. Isso. Ele tem uma que só é preta. Não, a minha nem é. A minha é do... É, eu acho que é a minha, eu não sei. Porque é preto, não muda nada. Isso, não muda nada. Mas a sua vem com casezinha. Não, mas isso aqui ele é diferente, tá? O aparelho é outro. O aparelho... Tá. Na verdade, ó, ao burning, não tem jeito. É. Ó, ele é desenhado. Na frente ele tem uns desenhos. E atrás ele tem o nome. Normalmente muda isso aqui, né? É. Então, ele é diferente nesse ponto. O outro é só preto. O outro é só preto. O meu é só preto. Ele tem edição que só vem a preta. É que o seu é a edição do bundle com o jogo. Com o jogo. Essa é a edição do jogo. Isso. Exatamente. Então, esse aqui é o mais simplesinho deles. Essa é a tira pra... É, depois eu... E aqui é o... Esse mostrou já? Não. Não. Esse é o filézinho. Esse eu mostrei. Esses dois eu acho muito legal. Esse aqui... Cara... Olha essa caixa, cara. Vê se tem lógica isso. Então, eu não sabia que tinha Vita... Olha que caixa linda, cara. A caixa é... Olha isso. Olha lá. Olha, parece um tesouro mesmo. Aqui vem o... Dragon Quest. O bichinho. Só que o meu veio sem, cara. E eu não achei pra comprar. Putz, que zika. É. Fiquei atrás de outro, depois vendei esse aí. É, mas eu não vou perder tempo, não. Isso aqui é só um enfeitezinho que você pluga no videogame. Esse é fininho? É. Ah, é do último Vita que saiu, né? É, isso é o Slim. Ah, que da hora, mano. Olha o Slim, como é que é, galera? Esse aqui tá novinho, tá sem burninho. Aí ele não dá burninho. Ah, é porque... O OLED que dá burninho, né? Olha que da hora, mano. Bonito, hein? Telão grandão. É, a tela fica mais evidente, né? Mas a caixa é bonita pra caramba. Ele é meio... Mano, né? Ele é ok. Ele é ok, mas a caixa... A caixa é bonita. Só ficou faltando ali o bichinho ali, né? É, é o bichinho que você pluga nele, cara. Aquela... Entendi. Melequinha lá. Mas a caixa... Não, a caixa é linda. Linda, 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 linda. É louco. Simplesmente linda. E aí, o último item. Esse aqui tá até no... Tá até na caixinha de acetato, mas por que é tão importante assim? Não, eu comprei a pessoa. Já mandou isso aqui, eu não... É do Persona? É. Esse é do Persona. Cara, tem uma galera que é fanático pro Persona, mano. Olha que coisa linda. Olha isso. Nossa. Olha isso. Se não me engano, o Bruno Platina é doido pro Persona, velho. Aqui vem o CD. E o jogo. E o jogo. O jogo é o CD, vem aqui nessa caixinha. Acabou. Ih, qual foi, mané? Quebrou não, quebrou não. Nem foi o rato. Caralho, você já quebrou? Não fui eu, não fui eu, velho. Não foi o rato, pior que nem foi o rato. Mas como é que caiu isso aí? Ah, porque eu segurei... Vamos ver o cartãozinho aqui. Eu virei a mão. Pô, logo a cereja do bolo, mano. Não, mas calma. Não quebrou não, não quebrou não. Ó, zerado. Não tá aí, quer ver? Tá. Qual é, mano? Esqueceu a casa que tava jogando. Sério, isso aqui não se joga. Ele nem joga. Ele nem joga. Esse videogame aqui, você não joga não. Você só coleciona. Olha aí, mano. Isso é lindo, gente. Na terceira noite, ele falou, já lembrei... Ah, aqui atrás tá o segredo. Porque tem dessa cor aqui, sem ser Persona. Isso aqui não dá pra modificar, né? Não. Olha aí que da hora, mano. Caraca, muito bonito isso daqui. Mano, acabou, né? Acabou. Véi, parabéns. Ainda não acabou a coleção dele. Tem alguns itens que ele falou pra mim que tá atrás. Mas ele tá bem devagar, né? Tá tranquilo. Não é que é devagar. É que não são itens baratos. É. E assim, você tem que pegar em muito bom estado, entendeu? Eu não fico pegando por pegar. Quando eu pego, é definitivo. Porque se você ficar vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, você vai perdendo muito dinheiro. Sim. Então, assim, por exemplo, eu tenho um item que pra chegar, o Luiz Retro Gamers me presenteou com um item. E ele vai, a sogra dele vai estar trazendo agora dia 26 desse mês. Então, assim, é um item que vai acrescentar bastante na minha coleção. Porque é um item que eu procurei. Ele postou um vídeo desse item. Eu procurei, cara. E simplesmente não achei. Eu não achei nem menção desse item. É o quê? É um... Você lembra aqueles Walkman que você é de CD? Sim. Disque Man. Ou Disque Man. Um Disque Man. Você lembra da marca Kobe? Lembro. Então, ela lançou um que vem com 12 jogos. Seis de Master System, seis de Game Gear. Oxe. E como é que jogava? Tem a tela. Ele tem a tela nele. O Luiz fez um vídeo dele, desse item no canal dele. Eu apaixonei e fui procurar. E não acha. Na Retrocon, encontrei com ele e falei, cara, você postou um item que me deixou balançado. Ele falou assim, eu tenho dois e eu vou te presentear com um. Pô, mas ele é muito gente fina, né, mano? Então, então... Aí eu conversei com ele. Inclusive, ele convidou a gente pra estar visitando o Portland. Que parece que é lá que tem a maior feira de... De Retro Games. De Retro Games. Que é agora em outubro. Então, ele convidou a gente, mano. Muito da hora. Um abraço aí pro Luiz de Retro Games, que o maluco é gente fina demais, mano. Demais, demais, demais. O cara é sensacional. Muito da hora. Vem aqui, gravou com o pessoal aqui. Então, esse item tá vindo. Esse item tá vindo ainda esse mês. E eu comprei um item também porque a Nintendo fez relógios. Uhum. E eu comprei um... Eu consegui comprar um do Mario 3 lacrado. Sem uso de 1989. Tá lacrado. Porra. E esse deve estar chegando amanhã ou depois. Aí, ó. Só não vai pra esse vídeo. Só não vai pra esse vídeo. Então, a gente sempre tá procurando coisas. Não, da hora, cara. Parabéns. E agora, quem... Isso é uma coleção de portátil. É, e quem tá vendo essa coleção... Sempre tá rolando emuladores e tudo. Eu gosto de coisas... É porque senão vai ter muita coisa, né, mano? Tem uma galera que tem. Eu acho da hora também. Mas... Mas não acaba nunca, Ra. Mano, aqui tem uma pequena fortuna, hein? Ua, que da hora, mano. Cara, tem um dinheirinho investido. Tem. Tempo. Tempo, garimpo. Isso que é legal. Garimpo, né, mano? Ficar procurando. Você falou que entra todo dia no Mercado Livre. Todo dia. Eu fiquei assim, todo dia entrando no Ebay pra pegar lá os Playstation. Por exemplo, Game Watch. Eu já sei, assim... Ontem eu entrei e tinha 158 anúncios. Hoje eu entrei e tinha 159. Eu sei que entrou um item novo. Aí eu já corro pra ver se é um que eu não tenho. Amanhã eu entro, tem 156. Depois vai pra 157. Vai pra 154. Cara, você fica gravando o número do item. Eu gravo o número, porque aí eu sei. Se eu entrar amanhã e eu tiver um a mais do que hoje, eu sei que entrou um item novo. Então eu já corro pra ver se... Não, isso é da hora, galera. É um sentimento que só pra quem coleciona sabe que é procurar um item que é difícil de achar. Mano, isso é muito da hora. Bom, o vídeo ficou gigante, mas não dividimos. É, não dividimos. E amanhã eu tô aí pra consertar o Pimble. Confia. O próximo vídeo é do Pimble, hein? Para, tiozão. Porra, nada a ver, mano. Vamos deixar o Pimble zero. Palmeiras hoje, meu passaco? Tá valendo. Palmeiras hoje? Não, não. Hoje não tem Palmeiras. Hoje é São Paulo e... Onde tem Palmeiras? Tá 2x0 pro São Paulo. Sério? Vixe. Eita aí, ó. E aí? Deu bom aí, mano? Deu bom, mano. A coleção do cara é p... Então, a Bruna é palmeirense, pô. Aí, ó. O Rato, ó. A Bruna é palmeirense. De tudo. Mano, esse aqui é muito da hora. Esse é o mais bonito. Cara, tem o vermelho... Mas esse é o melhor de todos, cara. Nenhum. Pra jogar, né? Pra jogar. Super Nintendo, né, cara? De Nintendo. Não, só o Mario que é o problema. Esse aqui eu não tenho ainda, mano. Esse preto é bonito, mano. E o time do Tigre aqui, ó. Esse eu tenho... Não, esse é maneirão. Esse aqui é... Esse é maneirão. Agora, meu sonho é um desse, com o jogo Rigar na capa. Ah, é? Tem um que vem com o Rigar? Tem um que vem com o Rigar na capa. Nossa. Mas ele ficou tão caro, tão caro, que eu não consigo comprar. Doideira, mano. Então, a galera, igual eu tava falando, Tiozão, a galera acha que portátil é mais barato do que... Não é. O legal de coletar portátil... A pessoa pensa assim, ah, é pequenininho, é bem mais barato que o console de mesa. É muito mais caro. Eu falei, esse aqui eu paguei... Quando eu comprei, eu paguei seis mil. Isso é porque ele também limitou de ter três. E não acha. Tem uma história legal desse aqui na casa, que é assim, a gente tem um que não tem a tampa de pilha dele. Ele é seis pilhas. O cara trouxe, falou, não tá funcionando. E aí ele quis vender pra casa. Daí eu falei, mano, a gente não vai conseguir comprar, porque não arruma e tal. Uma peça que não arruma. Daí o cara, não, me dá qualquer coisa. Compramos por 50 reais. Só pra mim deixar à disposição, usar. Beleza. Aí mandei pra arrumar. O cara ficou um ano e meio arrumando. Um dia o cara ligou e falou, tá pronto. E eu lá, tu nem lembrava. Eu tinha levado outra coisa. Eu fui lá buscar outra coisa, o cara falou, tá pronto, era esse. Tipo assim, gastou 300 pau pra arrumar, beleza. É um aparelho de 5, 6 pau. Para que não tá na caixa e tal, mas é um item muito... Não, esse aqui ele falou que quando comprou, comprou por 6. Deve tá valendo muito mais hoje. Não, o último que eu vinha no céu era 6,5 reais. Da hora. É difícil achar. Na caixa, bonitão? Não, não tava bonito. Então, não, mano, esse é o lance. Esse isopor tá impecável. Esse é o lance. Aí tá o lance. Aí tá o lance. É que a galera adora criticar e tal, mas não entende o valor das coisas. Por exemplo, achar o item. Aí o cara vai falar, lá no Japão tem de tonelada. Vai lá comprar no Japão. Aqui tá na sua mão. Já foi pago o imposto, já tá aqui. E aí você chegou aqui nessas condições. É isso a diferença. É a mesma coisa que você tá aqui. Isso não é barato. Vai achar um novo. Esse também é da hora, mano. É o Mega Drive portátil. Vai achar. É diferente de você ter isso aqui e tem isso aqui. Que é mais simples de achar. É. Isso aqui, ó. Isso aqui sim. O lance é dificuldade de achar, né? É dificuldade. Por exemplo, aquele ali é o do Mega. Esse aqui é o dos Pernitendo. Só que esse aqui... Esse aqui é tonelada. Esse aqui você vê na Feira do Rolo. É. Ele é fabricado hoje. Esse aqui foi fabricado nos anos 80, mano. Então, nos anos 90. E é difícil achar funcionando. Pra caramba. E a maioria tela tá morta. É. Aí botar a tela de 10. Esse eu botei IPS e fiz o recap total. Esse aí tá atinindo. Então, alguns itens que nem as torcinhas... Esse aqui... Esse aqui... Ó, esse quem conseguiu pra mim foi o Tiozão. Esses dois quem conseguiu pra mim foi o Gilão. Gilão, mano. Tudo é assim. Bizarro. Pra esse aqui tá na rua, saiu do colecionador. É. Porque portátil nesse estado... É, com caixa. Portátil a galera jogava tudo fora e é isso aí. Não, e olha o tamanho da caixa desse aqui. Pra você guardar uma caixa desse tamanho, um jogo portátil. Quer dizer... E é louco. Bom, galera, então... Termina... Ia falar alguma coisa, mano? Desculpa. Não. Então, terminando o vídeo, o braço tá cansado. Não vou mentir. É, se aí foi bom. Porque se você tivesse falado, eu tinha aquele bagulho de ficar segurando. Ó, o meu quebrou, mano. Eu tava lá no carro, quebrou. Quebrou lá não tantos hoje. O braço tá cansado. Eu acho que de gravação deu, com certeza, mais de uma hora. Não sei de edição. Mas é isso aí, mano. Um vídeo desse daqui não vale a pena dividir nem a pau, mano. Ficou da hora demais. Comenta aí qual você mais gostou. Ou qual você já teve. É. Que eu... Desculpa. Super Nintendo, né, mano? Que o Tzombana já... E botar na próxima live. E vai ter prestíciador, não vai? Ficou chateado. Vamos fazer um prestíciador portátil? Não vi. Eu vi. Os caras fizeram imprimir. Tem, já vi, já vi. Baneirão, pô. Vambora? Pertíciador portátil que você vem com mala? Não, prestíciador portátil. Vamos fazer pra tu, pra tu vender. Não inventa, mano. Não, mano. Pega o... Ele vai chegar com a mala de viagem. Pega o... Ele chega aqui, senhor. Pô, os caras não me levam a sério, mano. Defina portátil, né? Não, qual é? É. Defina portátil, boa. Vou pegar uma tela, pá. Não, vou pegar uma telinha. Vamos pegar o Playstation 2. Tem Playstation 2 Slim aí? Com leitor ferrado? Eu arrumo. Vou fazer um portátil. Eu arrumo. Eu pego o meu ali de teste pra te dar. Fazer um portátil. Vai pesar alguns quilos. Então já não é mais portátil. Não, nada a ver. Não se quer portátil. Qual o portátil mais pesado que você pegou aí? Qual o portátil mais pesado que tem aí? Não tem, mano. Não pesa um quilo. Ah, esses dois aqui, ó. Não, vai pesar uns quilos. Ele vai colocar na SS. A **** vai ver, mano. Vai ter que rinchar um portátil. Sabe qual é o seu problema? Vou ficar quieto, mano. Eu vou comer mesmo.